Música Há gai visita makmorash nebe ma barak hakribi no e ma nebe infectado ba morash ne tala rumacente reta discriminação húsi família na sociedade do irmai acompanha a reportagem nebe xe emeni prepara ona Teles petadores agora dá o número de vírus HIV-sida, registro-a, se é itinerado bem ainda. Se irá com o vírus HIV-sida, não é só, então também cuidar o itinerário desse vírus. Tirem, então acompanhamos muito. Imunodeficiência humana vírus HIV, se tiver um vírus patozenico, não queirá-lo, é uma não-be-retan infecção, nem as sistema imunidade do mundo ou de ramos o mora-sida. Infeção do vírus HIV, bela estraga órgão importante e a sistema imunidade imune. É uma rota preocupante com o moras-hub, e também considera que é um moras-nube-fó ameaça para a minha vida. Noto em lor, se dá o que é medicamentos que nós referiremos. É uma boa, se dá o que é conhecimento, no compreensão dia, quando a baleia foi na Gai Vecida. Também é uma rota e a pensamento ida gata a Gai Vecida, mas a mora ainda não é fácil, não é o trabalho curativo, não é não é confirmado que a mora a Gai Vecida, mas é uma esperança para a Gai Vecida. O pensamento é que a gente não é o diagnóstico, mas a Gai Vecida não é o trabalho isolado, não é o trabalho do Centro Saúde. Dado a Gai Vecida, mas que lei e a medicamento atu cura e a possibilidade de bele cura em uma nebemac heta, vírus a Gai Vecida, tamba lia fuan a Gai Vecida, a nesam mora sida, nebemac diferente. Cata que vírus a Gai V a nesam vírus ida, nebela bele lakon, mas bebe, bele hapada nesta estabelecimento e eicin, paineira heta nona tratamento, se medico, no consume ona a imoro. Feliz petadores, tu irmã, a gente se lorita botzira, e da daliha muito com o médico sida, deve se explica a glian conamba, virus a Gai Vecida. No processo em si, virus nebela e cona, e te ama nesino, tu irmã, e te acompanha, O que é isso? 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 Rezão, reza, 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 Reza Macaás, e aí o show Toma um maromak a cara maromak e-cela do meu para o que eu quero carrega maromak a carrega para o que eu tenho certeza de que então é que eu mentira eu souro triste 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 lá dentro eu estou falando que eu nunca ia me manda o mesmo eu acho que eu sou por eleme então é que eu mentira eu mesmo triste eu não barato mas ela é A gente já não encatou quem será controlado nela aí, nela aí, nela aí. É o momento, né? A sorte de moração quase que não há de larra, o assouro, tô grave, tô grave. Então, é o momento não vai ser dado mais rendível ao seu município, só que o município tem atendimento lá de um dia, atendimento lá de um dia, ou que, o gravo é de uma, a gente ainda não tem que ir, não tem que ir, não tem que ir, não tem que ir, mas é o primeiro lugar do que o município. O município quando é o senhor primeiro lugar, eu tenho que ir para, a gente não tem que ir, não tem que ir para atender o dia. A CIDADE NO BRASIL 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 moras idane, não há uma atividade prostituta, tem que consultar, consumar, controlar o dia, depois, o que é o dia, mas será fila, será isso, ou será lá permite, ou será. O que é o dia que é? O que é o dia, o que é o dia? O dia a gente vai acompanhar muito. Nós somos parte da Igreja, e o papel importante teve, a forma característica de que o apoio moral na Healthy Syrah, no Syrah Nebe, forma uma única coisa, e ainda faz sozinha importância na felicidade da família. O que é o fato de Weka? Houve sido registroads e��� emitidos em tee facilities. E isso, o Instituto do Sub воспGU Civilização em Ansi Sendida Hú amartamento, nos tribunais, nos indústrias a seus vít beta não torná-lo. o número de pessoas que estão assistindo, o número de pessoas que estão assistindo o serviço social e humanitário. Então, o número de pessoas que estão assistindo, 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 então, isso incentiva a nossa família, a nossa família acompanha a nossa família, então, as nossas ações estão assistindo, por exemplo, a gente controla a nossa família, então, a gente faça quantas horas, sai horas, na escola, a minha filha cedo, então, a gente tem uma iniciativa, a gente pode ter uma catequese que é uma catequese que desenvolve, os grupos que estão com a sua família, e a gente tem um grupo, a gente tem um jovem, o que a gente tem influência, e no fim, a gente tem um grupo. A paciente, a virus que se envolve, não 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 se envolve. A garantia da república precisa criar condições para que o controle seja feito. Mas precisa criar lei para que o regulamento e respeito a dignidade humana. E a sorte selo precisa socializar a informação quando vai vir o Saga e Vecida. A turno nem, público, beleza, atene, no ralo de extensão, ou de fonte decisão de Ben Maduro com consciência de Belloz. Equipa Cobertura, GM.